Bom dia, galera! Que saudades de estar na escola, das nossas aulas. Espero que estejam todos bem. Vamos hoje iniciar nosso contato online. Vamos fazer com atividades práticas e atividades escritas. Portanto, neste nosso primeiro contato, quero propor um desafio, que é para vocês se exercitarem, não ficarem parados, jogando videogame ou vendo TV. São atividades bem simples, apenas 5 exercícios, bem fáceis, porém, terão que ser feitos 3 séries de 10 repetições cada exercício. E o desafio consiste em realizar as atividades e filmar e postar para que eu possa ver e avaliar. E vamos gradativamente aumentando a carga, juntamente com alguns trabalhos escritos. Não esqueçam, tem que ser realizado todos os dias, até a semana que vem. Essa gravação foi feita num espaço aberto, porém, os exercícios podem ser feitos em local fechado, como, por exemplo, dentro de casa. O importante é realizar todos os exercícios em todos os dias nessa semana. Os exercícios consistem apenas em agachamentos, alongamentos e movimentos de membros superiores e membros inferiores. Vejam no vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.